O chachado deu o tom da abertura oficial da 12ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação. A cerimônia ocorreu ao final do primeiro dia do evento. O grupo Cabras de Lampião, do município de Serra Talhada, recebeu público que desde cedo participava de atividades como minicursos e mesa redonda. Cerca de 4.500 pessoas se inscreveram no evento. O evento já é um sucesso. Nós tivemos em torno de 4.500 inscrições antecipadas. No dia de hoje, por exemplo, a gente já ultrapassou as mil inscrições adicionais. Então a gente tem uma expectativa que até amanhã a gente ultrapasse as 6.000, 6.500 inscrições. Na mesa de honra, falas ressaltando a importância da interiorização da pesquisa aplicada e em defesa da educação profissional. A rede federal, os institutos federais que compõem o Norte e Nordeste do Brasil, como todos os demais, eles têm um compromisso social muito forte. E são momentos como esse que a gente pode mostrar o resultado disso para a sociedade. Nós estamos este ano celebrando 10 anos da rede federal. E do ponto de vista deste evento, a pesquisa para a gente é fundamental, porque ela é uma pesquisa aplicada e voltada para o benefício das pessoas, para o desenvolvimento da sociedade e para a democratização do conhecimento, para o bem-estar e para a felicidade. Nós temos muito a comemorar, uma vez que pesquisa e inovação tem sido carro-chefes da rede federal, mostrando todo o nosso potencial de fazer descobertas, sejam elas de qualquer área, da ciência, nas naturais, nas humanas, nas sociais aplicadas, enfim. Mas todas essas áreas contribuem para termos um Brasil melhor, um Brasil diversificado, polifônico, e isso tudo é traduzido nas nossas pesquisas, uma vez que a rede federal está em todas as partes do Brasil. Num gesto simbólico, as duas reitoras se abraçaram, demonstrando a importância do trabalho colaborativo. O evento é organizado há mais de um ano pelos dois institutos federais no estado de Pernambuco. No início foi meio que um desafio, uma equipe estando no interior do estado, em Petrolina, e outra estando em Recife. Mas nós conseguimos elaborar um cronograma de planejamento. Ora a nossa equipe veio para Recife, ora a equipe daqui foi para Petrolina. Então a gente conseguiu fazer a integração de modo que tudo aconteceu dentro do planejado. Funcionaram com muita harmonia, funcionaram com muita solidariedade, tudo foi muito combinado. Cada um fazia a sua tarefa. Então nós gestores só temos que agradecer. E essa mesma integração é marca da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que completa 10 anos. O aniversário é tema do Conep. Acho que é importante num evento como esse a gente lembrar do compromisso que a gente tem com a pesquisa aplicada, como uma forma de abrir os muros dos campos dos nossos institutos federais, para que a gente consiga promover desenvolvimento econômico e social. Então o que a gente está vendo aqui é nosso dever institucional materializado. A importância da pesquisa aplicada é evidenciar. A cerimônia que começou com chachado terminou com frevo, outro ritmo pernambucano. Obrigado. 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 Obrigado.